Olha aí pessoal, como prometido, estamos de volta ao vivo da Praça Tiradentes, cruzamento com Rua do Ouvidor. Olha só, quem tá chegando aqui? É ele, é o Zé Pereira dos Lacaios, muitas crianças, muitas pessoas acompanhando aqui. E nós vamos ali tentar falar com o Arthur, que é o presidente do Zé Pereira dos Lacaios. Bom gente, beleza? Olha só que legal, alegria de volta às ruas da cidade, Zé Pereira dos Lacaios. Olha aí já os catitões, a baiana, o estandarte, todos aqui, trazendo alegria de volta para as ruas do Ouro Preto. Tá aí as fotos. Prefeito Ângelo Oswaldo aqui também presente, vice-prefeita, secretária de Turismo e Cultura. E ali o presidente do Zé Pereira, o Arthur, vamos falar com ele? Vamos encontrá-lo aqui. Vamos encontrá-lo aqui. Olha aqui o presidente do Zé Pereira, o Arthur. Arthur, a emoção do carnaval de volta nas ruas do Ouro Preto após dois anos, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, como sempre, muito dedicado. Sim, de volta depois de dois anos, a gente nem esperava esse grande público, em que aqui a gente tá vendo. Então, assim, foi sensacional. Tá sendo, né? E isso só vai cada vez melhorar, cada dia mais. Obrigado, Arthur. Olha aí a vibração do pessoal. Daqui a pouco os clarins do Zé Pereira aqui. Comigo também, prefeito Ângelo Oswaldo. Ei, prefeito, boa noite. Olha só que alegria de volta na cidade, prefeito. Depois de dois anos, o Zé Pereira marcando esse momento aqui. Ouro Preto feliz outra vez, com o Zé Pereira na rua. Desde a sua sede, na ladeira de Santa Efigênia, até aqui a Praça Tiradentes. O povo acorreu à rua para acompanhar, dançar e aplaudir o Zé Pereira. O Clube dos Lacaios, desde 1867, anima o carnaval de Ouro Preto. E agora, esse desfile do Zé Pereira, do Clube dos Lacaios, é a retomada, marca a reabertura da cidade como um palco desses eventos todos que vêm da tradição do povo oro-pretano. É o povo que faz a festa. E nós estamos vendo aqui a alegria, a emoção de o Zé Pereira estar outra vez subindo e descendo as nossas ladeiras. Uma noite maravilhosa, de muito encantamento. O Zé Pereira, do Clube dos Lacaios, é o único. 155 anos de batucada nas ladeiras de Ouro Preto. Obrigado, prefeito. Ângelo Oswaldo, aqui a nossa vice-prefeita Regina Braga, acompanhada da secretária de Cultura e Patrimônio, Margareth Monteiro. Regina, muitas crianças, muita alegria nas ruas novamente. A praça lotou para receber o Zé Pereira de novo. Ouro Preto foi à rua com muito encanto, com muita animação, com muita alegria. Recebeu o Zé Pereira, que é uma joia rara da nossa Ouro Preto. E é muito bom ver nossas famílias, nossas crianças, todas aqui. Parabéns para a nossa secretária Margareth, de Cultura e Turismo, que está fazendo um trabalho brilhante. Viu, Margareth? Parabéns, gratidão, viu? Obrigado, Regina. Margareth, especial demais esse 1º de maio, hein? Zé Pereira, depois de dois anos. Emoção total. Maravilha. Olha, a praça está lotada, a cidade está cheia, as pessoas estão na rua. Essa é uma egremiação carnavalesca de 155 anos. A gente precisa preservar a nossa memória, a nossa identidade. Ouro Preto merece isso. E o Clube Zé Pereira dos Lacaios também. Sejam todos bem-vindos de novo à liberdade, às ruas. E nossa saudação e nosso respeito aos mortos pela pandemia. Mas a vida segue e vamos viver com alegria. Obrigado, Margareth. Zé Pereira nas ruas, está lotada a praça, gente. Daqui a pouquinho, o som dos clarins aqui. Beleza, Jorge? Olha lá, o catitão. Olha lá, a alegria do pessoal, curtindo o Zé Pereira. A criançada aí fazendo farra, acompanhando com os catitões. A praça Tiradentes, lotada. Ô, primo, tá bom? Olha só que barato. Olha só aqui, ó. A galera do Zé Pereira aí, ó. Ó, costuma machucar, olha só. Olha lá o sangue do rapaz no couro da caixa, ó. Machuca. É muita emoção, não dá pra parar de tocar. Então acaba machucando um pouco, né? Tocar, né? Dois anos já sem tocar. A gente volta, a gente dá o gás, dá tudo, dá a vida. Porque o Zé Pereira, né? O Zé Pereira é bom demais, amigo. Você mora no Antônio Dias? Sim, hoje em dia eu moro no Antônio Dias. Mas quando eu era na infância também eu morava. Eu sempre soava aí no bloco desde criancinha. E agora estamos retornando com tudo, com a força total. A galera mais velha aqui, o Gui aqui, ó. O Gui é o mestre nosso aí. Ele é o bravo, o Guilherme ali, ó. Isso aí. Valeu, obrigado, meu amigo. Valeu. As mulheres também tocam. Olha aqui, nossa amiga Aline, ó. Com sua caixa caracterizada. Muito legal, todo mundo. Daqui a pouco começa, hein? Daqui a pouco o som rola com o Zé Pereira dos Lacaios aqui na Praça Tiradentes. Legal. Tem gente aí de São Paulo acompanhando. Muitas pessoas de outros estados, de outros países também nos acompanham. Ó, os componentes vão chegando. O Zé Pereira vai aí se organizando pra tocar. E aí, Gui, esse aqui é um dos mais antigos do Zé Pereira, ó. Um dos que coloca também todo o seu empenho e carinho. Emoção, hein? Com certeza, cara. Dois anos sem desfilar aí, entendeu? 27 anos desfilando no Zé Pereira aí. Rapaz, o Zé Pereira é uma história fantástica. Agradecer, pedir Deus que leve embora essa doença pra gente tá firme e forte aí. Valeu, Gui, parabéns. Você percebe aí a emoção dos componentes, toda a alegria dos componentes do Zé Pereira. Aline aqui, Aline é a primeira mulher. Legal, a primeira mulher a desfilar no Zé Pereira. Tá aqui, Aline, ó. A esposa do Guilherme, com o qual nós acabamos de falar. Ô, Aline, eu não sabia que você é a primeira a sair no Zé Pereira, é isso, Aline? Isso mesmo, Tino. Acabei brigando um pouquinho com o pessoal e quebrei um pouco do protocolo deles de anos só sair homem, né? Então, depois que eu vim, as outras mulheres tiveram coragem pra vir também. Maravilha, já tem mais, então, Aline. Puxadas por você no Zé Pereira. É, já tem mais mulheres. Espero que tenham mais ainda nos próximos anos, nos próximos carnavais. As coisas mudando. Obrigado, Aline. Olha só aí, ó. O vovô com a criançada. Muito legal. O Zé Pereira. Aí pelas ruas da cidade. Olha só. Olha só o Joelzinho. Que legal. Com quantos anos, Janaina, ele tá? Um ano e nove meses. Um ano e nove meses. Então, a primeira vez que viu o Zé Pereira. Maravilha. A primeira vez que viu o Zé Pereira. A primeira vez que viu o Zé Pereira. Graças a Deus. Cadê o professor Joel? Tá aí também? Tá. Tá ali embaixo com a minha mãe. Parabéns aí. Um abraço. Saúde e paz. Valeu. Tá aí o ouro pretanozinho com um ano e meio vendo o Zé Pereira pela primeira vez. Crianças de todas as idades aqui na praça. Quando o Zé Pereira tocar, logicamente que eu vou desligar aqui o nosso microfone. Vocês vão ficar com o som ambiente. Com o som totalmente ambiente daqui a pouco. Acompanhando o Zé Pereira que tá se formando ali no meio, olha. Estão se formando aqui para o desfile. É o primeiro ensaio dessa agremiação carnavalesca mais antiga em atividade no país. 155 anos de história aqui na Praça Tiradentes nesse momento. É a mais antiga em atividade no país. Zé Pereira dos Lacaios. O pessoal tá aqui, ó. Fala, irmão. Beleza? Olha aí a galera. Daqui a pouco os clarins tocam. O Zé Pereira sai usando seu uniforme vermelho dessa vez. Aqui, um componente com a filhinha, ó. Curtindo o Zé Pereira aí, ó. Muito legal. As pessoas estão muito emocionadas aqui com a volta do Zé Pereira. A praça tá lotada. A praça está lotada de pessoas que acompanham o Zé Pereira dos Lacais. Olha só. Olha como está a Praça Tiradentes. Legal. Escreva aí pra gente de onde você está falando, por favor. Digita aí o nome da sua cidade. Seu nome já está no perfil, logicamente. Digita aí o seu nome. Digita aí a cidade de onde você está falando, no seu perfil. Aqui o estandarte do Zé Pereira. Vamos iluminar um rapaz aqui que está bem na foto. Olha só que maravilha. Ouro Preto. Clube dos Lacaios. Ei, amigo. Aqui a história se encontra em qualquer ponto. Olha só. A tradicional baiana do Zé Pereira aqui em frente ao histórico chafariz. De Dom Pedro I. Dedicado a Dom Pedro I aqui. Em frente ao Museu da Inconfidência. que está aqui na minha frente. Vamos curtir. Um abraço aí a todos que acompanham, que deixam aí seus... Suas... Joia. Zé Pereira nas ruas. Trazendo alegria para a população. Beleza? Trazendo alegria... Volta Redonda conosco. Não dá para ler todos os comentários, mas... Vamos continuando aqui ao vivo para vocês. Curtindo o Zé Pereira dos Lacaios na Praça Tiradentes. Olha aí a galera. A meninada está aí, ó. A meninada está aí curtindo o Zé Pereira, ó. Olha lá. Vamos ajudar com a luz aqui mais um amigo. Está fazendo a foto ali da esposa, da noiva, da namorada. Esposa. 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 Legal. Os turistas aí fascinados com o Zé Pereira dos Lacaios. Tem gente pequena, tem gente grande. Tem pessoas mais idosas também tocando no Zé Pereira. Cristina, mãe do Arthur, está falando aqui, ó. Maravilha, Cristina. Muito bom, Cristina. Sou fã do seu filho, viu? Por esse empenho dele com a nossa cultura, com a nossa arte. Aí, o Zé Pereira de volta. Vamos ver aqui se encontramos o Arthur. Para mandar o abraço que a mãe dele mandou por meio da nossa live. Prefeito aqui conversando com os componentes. Vários componentes do Zé Pereira são membros de corporações musicais da cidade. Clarins tocando nesse momento. Uh! 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 E agora, vamos lá! 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 Caminhando com Zia Pereira pela Praça Tiradentes! E agora, vamos lá! 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 E agora, vamos lá!